Todo respeito O ponte reunido de novo Eu vou até te acrescentar Nós embalado o rosto Nós embalado o rosto Nós embalado o rosto Olha quem tá vindo ali Um rodo, um rodo Pra se arrespeitar Um rodo, pra se arrespeitar Um rodo, ponte do rosto Ponte do rodo, ponte do rodo Ponte a respeitar O ponte reunido de novo, eu vou até te atajetar Olha quem tá vindo ali Um rodo, um rodo, passe a respeitar Um rodo, passe a respeitar Um rodo, ponte do rodo, ponte do rodo Ponte do rodo, ponte do rodo, ponte do rodo Ponte a respeitar